Garota no meu coração, você é grande, tia, tia, tia Garota no meu coração, você é grande, tia, tia, tia Garota no meu coração, você é grande, tia, tia, tia Garota no meu coração, você é grande, tia, tia, tia Garota no meu coração, você é grande, tia, 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 tia Garota no meu coração, você é grande, tia, tia, tia Garota no meu coração, você é grande, tia, tia, tia Garota no meu coração, você é grande, tia, 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 tia Garota no meu coração, você é grande, tia, 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 tia,